Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeo bem rápido para vocês para atualizar sobre os pagamentos de julho. Muitas pessoas estão com problemas para entrar no aplicativo oficial ou do Bolsa Família ou no aplicativo do Caixa Tem. O que que isso acontece? Está aparecendo um erro ao acessar o aplicativo, mas não quer dizer que você foi bloqueado ou cancelado, pessoal. É apenas um erro de acesso no aplicativo oficial. O governo pode ser por conta do grande número de acessos no início dos pagamentos ou outro motivo, mas muitas pessoas não estão conseguindo entrar no Bolsa Família. Independentemente se está conseguindo entrar ou não, o pagamento está na conta. Então você que está recebendo esta mensagem aqui, quando tenta acessar, não está conseguindo. Não se preocupe. Tente novamente, aguarde, exclua o aplicativo, baixe novamente ou simplesmente vai numa agência lotérica ou na própria agência da Caixa e tenta fazer o saque por lá. Eu sei que é muito ruim ficar enfrentando essas filas, mas pode ser uma solução, já que no momento os aplicativos oficiais não estão acessando e com isso você não consegue pegar o valor referente ao pagamento de julho. Mas não se preocupe em relação ao bloqueio. Isso não é um bloqueio, isso não é um cancelamento, tá certo? É apenas um problema que o sistema do Caixa Tem, do Bolsa Família, está fora do ar. Tá certo? Deixa o like, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Muitas pessoas estão com essa dúvida, tá certo? E nos vemos no nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.